Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta depois de bastante tempo no GTA 4 Online com o Mano Rafael. E aí? Nós? Vamos fazer um patrulhamento depois de bastante tempo, né Rafael? Porra, depois de tanto tempo. Vamos ver se o GTA 4 corre era. Vamos iniciar e o tempo também está terrível, mas vamos iniciar o patrulhamento que é a PQRV. Positivo, o CGP-011 vai iniciar o patrulhamento que é a PQRV. Equipe 043 vai iniciar o patrulhamento que é a PQRV. Vou dar aquela aquecida nos pneus antes de sair para os pinotes. Para não esqueceram. Você não tem a barbeiragem aqui já. Oxe, já levou. Comecei, o aquecimento comecei bem já. Equipe 043 aí, você está iniciando o patrulhamento que é a PQRV. Positivo. A 011 está iniciando o patrulhamento que é a PQRV. Com o serviço a todas as equipes. Com o apoio e com o enquadro aí é só chamar. Positivo. Lembrando galera, para quem quer instalar esses mods assim, o canal do Rafael tem um tutorial completo. Lembrando também que o pessoal que eu vou fazer o tutorial de instalar os mods de GTA V. Vai ser um vídeo demorado, mas vou fazer. É, bom. Tem até a técnica lá, o segredo para achar os carros. Verdade. Porque o GTA V não é igual ao GTA IV, né velho. O GTA IV é um local para todos os carros. O GTA V já não. É vários lugares. Eu acho que o policy 2 ou 3 tem uns 3 lugares que você tem que colocar. Tem FBI, tem 4 e 5 destinos. Tem um que tem 3 e 4 destinos. É. Mas é facinho, só lá contra o F3 já procura os destinos certos e já substitui todos para garantir. Ele já deu a dica já. Eu já vou fazer o vídeo e já vou ensinar a galera a deixar meio ciente já. Igual o GTA IV, o vídeo eu deixei ensinando tudo certinho e os links, né. O GTA V eu aprendi que eu sei esse negócio do CTRL F3. Verdade. Ficava igual um louco, indo caminho por caminho. É não, eu vou lá e busco, daí vem os 3 e já substitui os 3. Rapidão. Substitui o certo ou o errado e daí já era. Nas skins também faço isso. É. Comando de... Tá tranquilo hoje, hein. Tá suave, tá suave. Patrulhamento ingostoso, cara. Putz. Ah, vou abordar esse caboclo. Esse cara tá de boa. Tá suave, hein. Galera, patrulhamento é assim, ó. Não é ocorrência uma atrás da outra. É verdade. Quando rola ocorrência a gente tá tendo, né. É normal. É. Eu vou efetuar as abordagens. Tô entrando num beco já. Aí é padrão, né. O CTRL com 4 homens aí. E eu que tô com a fardinha antiga da... Com a camiseta da cor antiga da PMSP. E o casquete. Pior que ornou pra caramba, velho. Dá um apoio aí pra mim fazer uma abordagem. Apoio? Um cara no casaco branco. Tá aí, maluco. Mano cabeça aí de costa pra mim. De boa, hein. De boa. O cara não quer parar, hein. Vai, 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 vai. O cara não quer parar, hein. Falei com mão na cabeça. Vai, mão na cabeça. Ah, então tu vai correr, né. Ah, bugou. Bugou. Bugou? Tá empurrando o cara. Peraí, deixa eu tentar parar ele. Não empurrou nele. Não empurrou nele. Não é fácil. Aí, acho que eu vou conseguir. Vou levar ele. O cara tá andando aqui. É uma abordagem. Para. Eita, vai levar a tira. Vai levar a tira. Vai, vai, vai. É só. Ei, 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 ei. O policial já tá atento. É. Os caras, se os caras ia caindo mole aqui no chão. Não acredito nisso, mano. Essa é a abordagem. Vou verificar se ele tem alguma coisa. Eu vou deixar ele aí mesmo. Ô, Copão. Só pra erradiar na rede aí. A CGP-011 tá saindo fora. Nem eu vou vazar. Não assuma esse B.O. O cara deu PT lá, mano. A viatura já caiu fora da hora. Do QTH aí do... Não, caiu um suspeito ali pra mim ainda. Não, você viu que ele não queria parar. Eu fui, você falou dar um empurrão. Eu fui dar um empurrão. Os carinha já pregou o aço. Sacou a harmonia, não já é. Que nem saber. Doido, mano. Mexa nessas dois aqui. Mais um cara de casacão amarelo, não vai se abordar. Uma cabeça de costa pra mim, hein. Sem dar engraçadinho. Parou. Vou botar uma geral nele aqui. Parou, de boa. Casaco amarelo, hein. Não tem nada em cima ou ele ficar? Ele tem passagem, alguma coisa. Tá tranquilo. Que estranho, cara. É nada de acolhência. É até diferente. Tá meio diferente. Tá puxando ou não puxou? Puxei. Mas não vem, não. Eu tô no patrulhamento, né? Na abordagem. Nossa, vem injurié de perso. Eu tô com a equipe de forças especiais, né? Pra nós é mais. Eu tô com duas abordagens. A primeira foi sem sucesso. Copom tá pagando aqui pra 011. Um roubo em andamento pela QNVS. A comando aqui, CVPT, pelo QTH. 043 aí, vai em QTI pra prestar um apoio aí, QSL. Positivo. Opa, visual, visual. Encoste, encosta, encosta, encosta. Encoste, encosta. Encoste, encosta, encosta. Encoste, Joe. Parou. Arma. Tá armado. Opa. Porra, tava armado, hein? Eu já atirei já logo, porque... Antes... Qual que é o armamento? Aí é. Tava sozinho? Hã? A vítima... Tava sozinho? Bom, a suposta vítima parece estar ali em cima, Steve. Tô aqui, preservando o local. Vou chamar o apoio pra prestar... Viatura pra prestar... Tá aqui no meio do mato, hein? Preservando. Opa, a indivídua é suspeita, hein? Quiser vir no apoio. Suspeita? Suspeita? Isso. Caramba, sumiu no meio da moita. Cidadão. Polícia. Parou. Ah não, esse aqui é Neil, Steve. Neil? Neil, Neil. Tá sem arma, sem nada. Neil. Viatura pra preservar o local. Chocou no QTH. Positivo. Opa, chegou. É o meu apoio. Qual que é a minha? O que é a minha? O que vai preservar o local. Oi, Steve. Por que você vai atrás, cara? Você tem down alguma coisa? Opa. Olha os dois malucos aqui, Phoenix. Opa, Steve. Ocorre é assim. Parece que tá tendo um roubo a carro forte. Carro forte? Opa, é só o que é. Opa, parece que tem 16 indivíduo armado. Bora, bora. Caramba, eu tava apertando o 1 e 2, achando que é o ELS do GTA V. Ixi, Steve. Tá na rodovia, hein? Bora lá, bora lá. Eita, pegou a roda aí no meio fio. Rodovia, Steve. Oi, Steve. Dá pra nós entrar por aqui, ó. Descer a pé. Bora, bora entrar, bora entrar. Tô na rodovia aqui na frente. Deixa uma viatura aí mesmo? Vou largar aí mesmo. Eita! Meu caramba! Volta, volta! Meu... Ah, meu senhor! Não, agora você pulou o voo junto, apoio. Ah, meu caramba! Vaza, vaza! Se protege, se protege lá. Vou atrás do carro aqui, hein? Eu também vou. Sai daí, senhora. Sai daí, sai daí. Sai daí, senhora, essa doida. Oh, o cara de costas aqui, ó. Tavam na caminhonete, hein? O perigoso nós achou uma .50 lá, caramba. Só manda apoio. Só manda apoio. Não lembra como eu chamo o helicóptero? Nossa, tô com um tiro, tô com um tiro. Apoio, apoio. Nossa, o apoio veio pelo lado errado. Apoio chegou. Nossa, tem cara aqui, ó. Outra aviatura chegando aí. Oh, mas caramba, eu chamei, chamei outra. Isso, hein, a viatura vem na apoio. Caramba, véi, merde. Tem mais dois dinos, dois dinos, dois dinos. Tem aqui do meu lado também, ó. Tem mais um ali, mano, olha só. Olha aí, ó. Cara, tudo é a cama, mano. Caramba. Olha outro, olha outro, olha outro, olha outro. Chegando, chegando. Mais dois, mais dois. Pra mim, tá tudo tão escuro, véi. Agora vi. Olha lá, tá debaixo, Luca. Oh, tu vindo. Pulando o barranco. Olha lá atrás, olha lá atrás. Tem cara? Olha lá atrás, lá atrás. Tá vindo ali, tá vindo ali. O próprio L.C.P.D. reconheceu o bom. Não. Por isso que é massa do L.C.P.D., mano. Morre. Então. O apoio chegou daquele jeito, né? Tá aqui terminando? Parece que sim. E caviar tudo até ali pra ver se tá tudo limpo. Vou lá pegar... Oh. Meu carinha grudou. Aí, desgrudou. Ah, cadê meu parceiro? É que nosso parceiro pra pular, acho que eles dão a volta, né? Será que os parceiros vêm ainda? Eu acho que ele se colar ou morreu. Eu acho que não. Dissenso, cidadão. Dissenso. Eu estou lá. Tem enviatura aqui ainda, mano. Aqui, 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 aqui. Pio aqui. No carro, no carro. Abordagem. Opa, abordagem. Abordagem policial. Abordagem policial. Pediram apoio. Tá vendo aí? Tô. Ó, encarnado, né? Não, os caras já chamam e já chamam na abordagem. Ó, deu PT. Deu PT. Aí, ó, deu merda. Ai, que boa. Ah, ele vai prender. Desculpa aí, foi sem querer. É, você vai dar uma casa, caiu, hein? Olha aí, uma geral no carro aí. Devia ser parceiro dos caras, né? Aham. Também tô pensando isso. Peraí que eu vou puxar minha VTR ali e tirar da rua. Ah, não acredito que eu crashi. Crashou? É, acho que sim, travou tudo aqui. Seu carinha pegou uma prancheta ali na mão. Na hora que pegou uma prancheta também, meu. Mas tá massa? Crashou. Hã? Crashou. Tem? Que já era, hein? Já era? A polícia tá investigando aqui, fazendo, conversando. Eu vou sair fora. Bom, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, hein? Deu, hein? Meu, já deu, já. Bom, galera, então o vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo e... Fui! Like maroto. Like maroto.